A marca japonesa Yamaha reforçou no início de 2020 a sua presença na cidade de Biseu através do confessionário oficial em empresa dinâmica. Uma parceria que já existe há muitos anos e que sai agora fortalecida com um espaço completamente remodelado a pensar nos seus clientes. Isto é um conceito inovador que já começou há cerca de dois anos a ser implementado em toda a Europa. Nós em Portugal começámos o projeto há cerca de dois anos. O ano passado já começámos a abrir os primeiros concessionários com esta nova imagem. E é uma nova imagem dedicada mais ao cliente. Nós somos uma empresa customer-centric que gostamos sempre de pôr o nosso cliente em primeiro lugar. Isto visa também reforçar aqui um bocadinho a imagem da Yamaha e dos seus produtos para termos uma identidade única a nível europeu. Portanto, o objetivo é que o cliente que entre no concessionário em Itália, em Espanha, em qualquer outro país e que venha, por exemplo, passear para Portugal e entre para um concessionário cá em Portugal tenha exatamente a mesma apresentação, exatamente as mesmas cores. A nível de segmentação e de explicação do espaço, portanto, isto temos um espaço organizado em três áreas, que são as três áreas de produto que nós identificamos. Temos uma área race, uma área move e uma área feel. A área race é onde nós podemos encontrar as motos mais ligadas à competição e ao desporto e à adrenalina. Portanto, vamos a falar das R's, das R6, R125 e até as motos de competição, a da WR e YZ. E se um cliente pretende um tipo de produto desse género, dirige-se mais à área race. Depois passamos para a área feel, que é das maiores áreas que nós temos a nível de modelos. E aí é o tipo de cliente que procura a mota como um objeto de paixão ou para viajar. Portanto, uma perspectiva mais do prazer de conduzir em estrada. E depois temos também a área move, que é uma área mais ligada à mobilidade urbana. Portanto, é alguém que procura uma solução para se deslocar no dia a dia. Claro, também sempre como todos os produtos, e há uma pequena vertente de desportivismo sempre nos nossos produtos. O que é que vocês vão ganhar com este novo espaço? Assim, primeiro, é dinamizar o negócio e criar um ambiente mais acolhador para os clientes. A gente, quando altera a imagem de um stand, é para o cliente se sentir mais confortável e para ter mais visibilidade do material. Principalmente é isso. As pessoas que aqui vão entrar, vão conseguir encontrar as grandes novidades desta marca? Sim, a nossa prioridade é ter sempre as novidades em estoque para o cliente poder ver em primeira mão. Os clientes que passaram pelo novo espaço no dia da inauguração ficaram contentes com o que encontraram. Filipe, já é cliente aqui da Dinâmica há algum tempo, não é? Sim, já sou cliente de Dinâmica. Desde que tenho carta de motociclo, julgo desde 2008. E agora, entrar aqui neste novo espaço em que há uma junção, uma parceria entre a Dinâmica e a Yamaha, que lhe diz muito. Sim, sempre fui cliente de Yamaha, gosto da marca e sempre fui cliente de Dinâmica. E sim, o espaço está muito bem conseguido. Para vocês, que são amantes das duas rodas, como é que é entrar neste novo espaço? O que é que acharam? Muito diferente, principalmente em termos de luminosidade, de espaço. Mesmo há aqui motos que não tinham cá, tanto como aquelas R7 de coisas anti-douradas. Está muito, muito bonito. E também devido à quantidade de, isto é, capacetes, roupa. Antigamente não tinham tanta variedade. Agora já não. Chegamos aqui, temos imensas roupas para escolher, imensos acessórios. Totalmente diferente. Está muito bonito. Não sei dizer que vão sair daqui com algumas ideias de produtos para vir comprar mais tarde. Por acaso, à tarde de casa, vou buscar umas luvas. Fundada em 1957, na cidade de Viriato, a Dinâmica é um dos estabelecimentos comerciais com maior tradição no seu município. Carlos Chagueira começou a trabalhar na empresa do seu pai com 12 anos e estava longe de imaginar que, todos estes anos depois, pela sua mão, a Dinâmica iria alargar o seu ramo de negócios a outros serviços e a outros pontos do país. Eu sempre pensei que as empresas deveriam ser, como a sal na comida, nem muito grande, nem muito pequena. Daí a Dinâmica ter a dimensão que tem, ter o valor que tem. Está no mercado, no mercado nacional. Representa já há muitos anos a Yamaha, que é uma marca de topo. E o nosso negócio também se insere muito na parte dos acessórios e na revenda. Nós temos vendedores na rua que fazem meio país, sensivelmente. E isso é o que nos dá também uma alufada de ar fresco. Temos a parte da oficina também, para dar assistência às máquinas que vendemos, tanto na parte das motas como na parte agrícola. A parte agrícola também é um setor muito importante para nós. E basicamente é os acessórios. Também as bicicletas? Sim. Se calhar foi quando começou mesmo a própria Dinâmica? Começou com as bicicletas e com as motorizadas nacionais. Aliás, Dinâmica, em termos de marca, é uma marca registrada em termos de Dinâmica, porque havia mesmo a bicicleta com a marca Dinâmica. E ainda hoje é uma patente nossa. Se é amante das duas rodas, não se esqueça de visitar o novo espaço Dinâmica Yamaha, situada na avenida Dr. António José de Almeida, em Viseu. Dinâmica Yamaha